Então, a ordem era clara, o aspirante não vai pra rua. Pô, e o que o aspirante quer, cara? Quer ir pra rua, ficou três anos trancado dentro da academia e ele quer ir pra rua, cara. E aí, num serviço de carnaval, carnaval em 2007, um tenente lá que era oriundo do BOPE, ele tinha feito o curso, o CAT, que é o menor curso, e ele... E aí, aspira, ele era tenente, estava de supervisão, eu de oficial de dia, interno, no quartel. Era terça-feira do carnaval, eu. E aí, aspira, quer ir pra rua? É claro. Então, faz o seguinte, vai na reserva, pega um cacetete, que nós vamos fiscalizar as festas de carnaval do bairro, e o pau quebra de cinco, cinco minutos, chega lá, dá cacetada em todo mundo e passa... Pô, é isso que eu quero. Vambora. Começou. Peguei o maior cacetete que tinha e pô, de fato era isso. Porrada de cachaça de cinco, cinco minutos, cara. E tal. O que que é o destino? A gente vindo ali, o motorista virou pra ele e falou assim, chefe, tu não vai fiscalizar a festa do bairro tal? Ele, pô, cara, tem que passar por dentro da cidade de Deus e tal, tô com o aspirante aqui, pô, dá uma merda, o aspirante é um para-raio danado. Eu sou meio para-raio mesmo, cara. Não, mas por essência, o aspirante é para-raio, né? É. Aí ele, não, não. Aí a gente tava na guarnição do patano, então era o motorista, o comandante, que era esse tenente, e hoje é meu compadre, coronel hoje. E um cabo de cada lado e eu sentado no meio ali, igual um bonequinho, os caras tomando conta. A criança. É, os caras tomando conta da criança. E aí, cara? Aí o motorista virou para ele e falou assim, não, chefe, carnaval nem os vagabundos estão aí. Tem vagabundo não, dá para passar tranquilo ali. Tem uma rua que é a principal que corta a cidade de Deus, que é Miguel Salazar. E é tranquilo ali, passa onde, mas ela corta a cidade de Deus. Cara, quando a gente tá passando em frente ao DPO, sai um carro. Lembro disso, era um Peugeot. Na época o carro da moda era tal do Peugeot 206. Sai esse carro, o carro viu a viatura, deu meio aquela travancada, mas caiu na pista. Aí o tenente virou, falou assim, ó, se o carro voltar para ali na favela, deixa ele entrar, porque eu não vou entrar atrás dele nessa hora e eu tô com a aspirante aqui. Mas se ele continuar na principal, quando a gente chegar lá depois da favela, que já é lá perto da Ayrton Senna, na Avenida Palinha Amarela, o Retorno Palinha Amarela, a gente aborda esse carro, porque esse carro tá estranho. Não deu tempo, cara. Não deu tempo. Os vagabundos apoiaram o fuzil do carro e abriram fogo contra a viatura. Abre o fogo contra a viatura. Motorista, tomou um tiro na cara, tomou um tiro no braço e o braço dele ficou pendurado. A cara dele abriu igual aquele filme Exterminador do Futuro. O cara, depois de dar um tiro e a cara dele ficou daquele jeito. E ele viu, o tiro pegou aqui assim. Então, o tenente não morreu por Deus, primeiro, né, claro. Então, e porque ele usou a técnica. Ele entrou na posição correta. Então, o tiro que pegaria no meio da testa dele, pegou aqui, saiu atrás da orelha. E um dos cabos, eram dois, o tiro deve ter bateu em algum lugar, perdeu a direção e bateu na cabeça dele. Só que não entrou, ficou agarrado assim e o sangue descendo. Ou seja, do meu primeiro serviço na rua, dos cinco, três baleados. Dois graves e um correto. E baleado não é. O motorista, ele ficou tão transtornado que ele saiu andando pelo meio da avenida. Sim, andando. Ah, tô pegado, tô pegado e tal. O tenente desmaiou. E eu achei que ele tinha morrido. Só que esses dois cabos, os caras do Patamos, os caras eram um monstro, meu irmão. tem um desse aí que infelizmente ele não está mais na polícia, um dos maiores combatentes que eu vi. O cara era um monstro, ele é oriundo da Brigada Paraquedista. E aí, pô, eu tava só de pistola, cara, e sem colete. E o cacetético. E o cacetético não dava nem pra jogar nos caras. Paridade bélica muito grande. Cara, minha preocupação inicial ali era socorrer os caras. Então eu peguei o policial, o motorista, trouxe ele, calma, calma, coloquei ele encostado na roda da viatura. Só que esse cara, depois a gente descobriu, que tava sendo convidado, era o dono do morro, dono da cidade de Deus. Ele tinha ido lá, acho que pegar o dinheiro e ir pra uma outra comunidade. Então os vagabundos estavam todos nas ruas ali, fazendo as fotos do cara. E a gente começou a tomar tiro de dentro dos becos, de dentro das ruas. Deu um salto do carro, tiro vindo na porta do carro. E tal. E aí, eu fui no tenente e eu percebi que ele tava vivo, mas ele tava desmaiado. Eu peguei ele, coloquei na outra roda, tirei ele dizendo na viatura que os caras estavam atirando na viatura, peguei ele, coloquei na roda da viatura e tal, e peguei o fuzil dele. E aí, o que os caras esperavam? Pô, a aspirante vai colar as placas e vai ser que pegar debaixo da viatura. E o que é o treinamento? O treinamento do cadete, ele é muito bom. Porque o cara fica três anos ali, hoje são dois, então o cara tem um treinamento com o pessoal do BOPE e tal, meu instrutor foi um cara do BOPE e tal. Então, na hora ali, cara, eu mantive a calma e falei, cara, o que eu tenho que fazer? Eu lembrei de toda a técnica. Assim, eu tô tomando tiro de 360 graus, eu tenho que proteger o maior número de ângulos de tiro possível. Então, eu chamei os cabos e falei, meu irmão, costa com costa comigo aqui, 360. O que é isso? Eu falei, cola as tuas costas com a minha aqui e tiro, meu irmão. Os caras, os vagabundos tem que entender que ele tá tomando tiro também, porque se ele ficar confortável, ele vai vir pra cima da gente. E aí foi aquele negócio, cara. Aquele negócio, aquele negócio, aquele negócio, aquele negócio. pediu apoio, né? O batalhão, o BPVE, que é o batalhão que faz ali, ele é amarelo. Os caras vieram, um policial tomou um tiro no braço, ficou na merda também, ou seja, o caos na terra. O caos na terra. E eu lembrei da técnica. Olha a importância do treinamento. O que me salvou ali foi a técnica. Né? E os policiais que também responderam ali na altura. Cara, aquele desespero, não sabe o que fazer, tentei ligar a viatura, a viatura não ligava, tomou tiro no motor e tal. A viatura, depois na perícia, ela tinha mais de 40 perfurações. E tal. E nada, meu irmão, nada, 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 como é que eu saio daqui, como é que eu saio, ninguém consegue chegar pra apoiar a gente. Cara, nisso veio um táxi. O cara veio no meio do tiroteio, assim, passando, para, para, o cara passou direto. De repente, o cara vem de ré. De ré. Joguei os dois baleados pra dentro. Meu irmão, Lourenço e Jorge, vai pro Lourenço e Jorge, socorre esses caras e tal. E ficamos lá. Ficamos lá. Aí, os apoios foram chegando, os vagabundos foram retraindo e tal. Beleza. Socorremos aí, os dois, e aí fomos, com esse terceiro baleado, que não era grave, mas assim, sangue, caralho, desceu na cabeça do cara. Bicho, é brabo demais. Aí, chegamos lá, Lourenço e Jorge. Os dois já estavam na sala de cirurgia e tal. Graças a Deus, ficaram bem. Uma fatalidade, cara. Dois anos depois, aí eu até boto isso, a morte não se dribla. É um dos termos que eu uso. Esse policial, ele reformou, esse policial que era o motorista, e morreu numa tentativa de assalto. Ele perdeu o movimento dos braços e ficou cego, de um olho. E tal. Nesse, nesse, nesse evento. Aí, depois, anos depois, ele faleceu numa tentativa de assalto, o cabo que não foi baleado. Né? Morreu na minha frente dois meses depois de uma operação. Lá no 18. Lá no 18. E o coronel, graças a Deus, não teve sequela nenhuma. O tiro pegou aqui, cara, saiu aqui atrás e tal. Ele tem uma marca aqui no rosto e tal. E aconteceu um negócio engraçado, no meio dessa tragédia toda, aconteceu um negócio engraçado. Que nós chegamos no hospital, então, esse policial que estava com ferimento na cabeça, aí, pô, o cara, né, adrenalina e tal, pá, pá, pá. E ele entrou no hospital e os médicos viram, aí você, mais um baleado, você também e tal, não sei o quê. Não, tô bem, tô bem. O cara era um monstro, cara. Tô bem, tô bem, tal, tô bem, não sei o quê. Não, tá bem não, meu filho, senta aqui e tal. E aí, o cara sentou lá e veio um médico, um enfermeiro, não sei, começou a tentar com uma espátula assim, tentar tirar, cara, da cabeça do cara o projeto que estava ganhado, E ele tá sentado assim, ó, ó, olhando assim, naquela cara assim dele, assim, ah, aí ele, doutor, pera aí um minuto, cara, abriu o bornal dele, né, tirou um alicate, cara, ele consertava o fuzil e tal, o fuzil velho que a gente usava na época, dava pane direto, e já tinha um alicate pra safar a pane, irmão. Meteu o alicate assim, arrancou a porra assim, aí o médico, meu Deus, vocês são loucos, isso aqui, meu sonho de descendo, cara, eu olhei aquilo, eu falei, meu irmão, onde eu vim parar, cara, onde eu vim parar, ali eu tive a coisa, eu falei assim, cara, isso aqui é lugar de maluco, cara, onde eu, onde eu tô, cara, onde eu me meti,